Vamos falar do helicóptero encontrado na última sexta-feira que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Ontem o corpo de bombeiros fez o deslocamento dos corpos das vítimas do local na cidade de Paraibuna, até o ML de São José dos Campos. Eu vou acionar agora a Beatriz Manfredini, que acompanhou ontem esse deslocamento, trouxe informações pra gente e agora atualiza esse caso pra nós. Porque, pelo que parece, ainda não há previsão pra retirada dos destroços da aeronave do local, né, Bia? Bom dia pra você. Oi, Lívia. Bom dia pra você também, pro Colombo, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Por enquanto, não. A gente não sabe ainda quando a retirada dos destroços começa a acontecer. E o que me disse a Defesa Civil é que esse procedimento de retirada, né, do que sobrou do helicóptero que caiu ali na região de Paraibuna no dia 31 de dezembro, está sendo programada pelo Comando de Aviação da Polícia Militar. E que aí o local já foi liberado pela perícia e agora a Polícia Militar precisa terminar os estudos ali na região, também os estudos pra entender como fazer essa retirada pra que ela comece. Então, é o Comando de Aviação da PM que vai fazer esse procedimento, a retirada desses destroços no local. Assim que eles entenderem que terminaram o trabalho por lá, o que ainda não tem uma data certa pra acontecer, a gente continua acompanhando. Ontem, como você comentou, os corpos das quatro vítimas desse acidente foram encaminhados pro IML de São José dos Campos. A nossa produção apurou que eles foram liberados pelo IML local entre 5h30 e 6h da tarde de ontem ainda. E aí passaram por perícia médica e foram encaminhados aqui pra São Paulo para os respectivos velórios e também enterro. A gente tem algumas informações de velório e enterro dessas vítimas. A mãe e filha que morreram no acidente, a Luciana e a Letícia, elas serão sepultadas e enterradas hoje a partir do meio-dia o velório e o sepultamento a partir das 4h da tarde no cemitério Memorial Parque Jaraguá, aqui em São Paulo. Já no caso do empresário Rafael Torres, que também morreu no acidente, a cerimônia de despedida tem início agora às 9h da manhã no cemitério Horto Florestal. E nós não temos informações de velório e enterro do piloto Cassiano Teodoro, pelo menos por enquanto, mas o que a gente sabe é que o corpo dele também foi encaminhado aqui pra São Paulo depois de passar pelos procedimentos do IML e da perícia médica, assim como as outras vítimas. Lembrando agora então que a etapa que começa, falando das investigações, é realmente um procedimento de tentar entender o que aconteceu. A polícia, a FAB, todos os órgãos envolvidos nessa investigação, SENIPA, começam a atuar de forma mais forte, principalmente agora, com a retirada dos corpos, com essa etapa já vencida, agora com a retirada dos destroços que deve ser iniciada em breve, como a gente comentou depois que a equipe da Polícia Militar do Comando da Aviação fizer essa liberação. Então agora é momento de tentar entender o que aconteceu, né? Para a gente retomar rapidamente, no dia 31 de dezembro, o helicóptero decolou do Campo de Marte aqui em São Paulo, tinha como destino final Ilhabela e não chegou ao local. O mau tempo foi registrado na região naquele dia e também nos dias seguintes. Aí o helicóptero fez um pouso em Paraibuna justamente por conta do mau tempo, tentou levantar voo de novo e caiu 11 quilômetros depois, não chegando ao destino final Ilhabela ficou 42 quilômetros longe, foi ali no local da queda, Lívia.